E nesse dia tão especial em que celebramos o aniversário do Sistema Santa Cecília de Comunicação, o convidado é o nosso presidente Marcelo Teixeira. Presidente Marcelo, boa noite, obrigado por participar mais uma vez aqui do Caderno Regional. Já é uma tradição também o senhor participar conosco na data do aniversário do Sistema de Comunicação. Eu pergunto para o senhor qual é a avaliação que o senhor faz desses 20 anos, de pioneirismo, de muitas transmissões. Qual a sua avaliação desses 20 anos, presidente? São avaliações muito positivas, né, Irineu? Primeiro, uma emoção porque eu lembro do nosso primeiro Caderno Regional, há 20 anos atrás. E você permanece aqui como âncora desse importante jornal da nossa cidade, da região, durante todo esse período. Para nós são figuras importantes porque eu acho que acima do investimento tecnológico, acima do conteúdo das programações, eu acho que está também a relação entre as pessoas. A gente quer sempre privilegiar e manter profissionais do nível como o seu e como outros que nós contamos aqui na casa. Pessoas que já passaram pelo sistema de comunicação, já deram a sua cota de contribuição, outros que permanecem. Temos profissionais também ligados à área de comunicação do complexo educacional, da área de publicidade, propaganda, da área de jornalismo. São professores envolvidos nesse projeto acadêmico que se iniciou exatamente porque queríamos veículos vinculados ao nosso programa da universidade. Então, a TV Litoral, que é a primeira emissora regional da Baixada, veio ao encontro dos sonhos e dos propósitos, não da família, mas especialmente de todos aqueles envolvidos dentro desse projeto acadêmico. Da instituição como um todo, né? Como um todo. E aí, nós, pelo nosso atrevimento e principalmente pela ousadia, nós continuamos acreditando. E, sem dúvida, nesses 20 anos, nós crescemos muito. Não só através da melhoria da imagem, do áudio, dos equipamentos, das pessoas e dos profissionais que muito contribuíram para que isso acontecesse, mas, acima de tudo, pelo respeito e o costume do telespectador em assistir a nossa programação. Nas mais diversas áreas, quer ele na área esportiva, através do Armando, que também completa 25 anos através do Esporte por Esporte. Esteve conosco aqui também no Caderno Regional. Muito bonito. Contando da trajetória dele lá no início, na Litoral. São histórias muito, muito bonitas. E acho que são emissoras jovens, né, Irineu? Tanto a TV, completando os seus 20 anos, o FM, ao completar 18 anos, o Portal, um veículo mais recente. Mas eu acho que todos muito integrados e comprometidos com a missão que desenvolve. Qual é o desafio agora, presidente? Porque, no início, lógico que o desafio é muito maior, quer dizer, implantar um sistema de comunicação, demanda muito mais trabalho e assim por diante. Só que hoje o sistema está consolidado, né, depois de 20 anos, 18 anos da FM e também do Portal. Quais são os desafios daqui para frente? O que estimula o senhor agora a manter o sistema de comunicação? O desafio principal, Irineu, é porque nós notamos um sensacionalismo desenfriado nas emissoras comerciais, em busca a qualquer preço ou a qualquer medida da audiência, diferente de uma emissora educativa. O nosso propósito é, primeiro, discutir e criar possibilidades de assuntos metropolitanos, regionais, aqui da Baixada Santista. Não que esses assuntos estejam restritos apenas àquilo que acontece em Santos ou nas cidades vizinhas. Nós discutimos o país, nós discutimos as notícias internacionais. A prioridade, porque estamos aqui mais próximos, mas não esquecemos do todo. Naturalmente, mas que se relacione ou que crie impactos positivos ou negativos aqui para a Baixada Santista. Então, para nós, do Santa Cecília, é continuarmos dentro dessa, não em busca apenas da audiência. Nós queremos contar com a preferência do telespectador, do ouvinte, mas, acima de tudo, mantendo uma linha editorial muito rigorosa no sentido de estar buscando a aceitação do público e, principalmente, o respeito em termos daquilo que nós estamos divulgando. O senhor falou em aceitação do público. No meu caso, por exemplo, eu me sinto orgulhoso de alguma maneira. Quando eu saio às ruas, por exemplo, eu sou reconhecido. Sem dúvida. E como é isso com o senhor, por exemplo? Porque as pessoas sabem que o senhor é o Marcelo Teixeira, que o senhor é o presidente do sistema de comunicação, e eu imagino que o senhor também passe por situações como essa, por exemplo, desse contato direto com os nossos telespectadores ou ouvintes lá da FM também. É, e é isso que nos deixa orgulhoso, de perceber em eventos sociais, esportivos, culturais, os nossos apresentadores, as nossas locutoras e locutores do FM, que recebem as suas cartas, as suas mensagens, são também identificadas em festas, como a Cora que aconteceu recentemente, festejando os nossos 20 anos. Eu acho que tudo isso, né, Irineu, faz parte e principalmente explorar essas imagens de uma forma positiva. É isso que nós pretendemos. Você hoje, através da história, é uma identidade natural. Eu vejo o Santos e o Pelé, eu vejo o Santa Cecília e Irineu Alves. Inevitável. Essa é uma comparação. Não, inevitável. São carreiras, você não... Por mais que você já teve as anteriores, em outros veículos de comunicação, também aqui da nossa cidade, com muito sucesso também, mas a identidade principal e maior é um tempo muito, muito grande que você possui junto conosco e toda, praticamente, grande parte da nossa equipe. Então, esse trabalho é um trabalho realmente muito importante, porque representam, através das suas imagens, todo o trabalho desenvolvido atrás das câmeras, né, porque nós temos aqui muitos outros profissionais que desenvolvem as suas atividades de uma forma realmente exemplares, de tanta dedicação, não só com os programas de estúdio, nos eventos externos, principalmente porque a Santa Cecília se caracterizou por essas coberturas, não só em campeonatos. Nós trouxemos imagens a níveis internacionais, de jogos no exterior. Que ousadia! Como que atrevimento de ter, né, notar que uma emissora da proporção da Santa Cecília consegue se equiparar a tantas outras com sinais de satélite, trazendo imagens do Carnaval do Rio de Janeiro, desenvolvendo atividades, principalmente incentivo aqui, como nós tínhamos com a encenação e outros eventos, bailes das prefeituras. Eu acho que tudo isso faz parte de um incentivo a que as atividades permaneçam e tudo aquilo que estiver acontecendo sendo registrado de uma forma imparcial, muito séria, sem nenhum tipo de interferência, muito pelo contrário. A Santa Cecília quer sempre manter esse jornalismo, que seja um jornalismo referência e exemplo não só para os nossos alunos, os bancos escolares, mas principalmente para a credibilidade do nosso telespectador. Essa ousadia é característica dos empreendedores. O senhor é um empreendedor, obviamente, como a família toda. Qual é o papel da televisão na região, doutor Marcelo? Qual é o papel que o senhor acha que a televisão tem que desempenhar dentro da região metropolitana? Infelizmente, Irineu, nós temos canais comerciais, canais de emissoras comerciais. Você veja recentemente até uma rede de rádio como a CBN, encerrando as suas atividades. Então nós temos concessões aqui na nossa região que não são realmente desenvolvidas e não geram empregos na região. Nós temos a rede, essa rede vem com informações e notícias já das centrais dessas capitais, mas infelizmente o que poderíamos ter saindo dos nossos bancos escolares e ocupando espaços profissionais nessas emissoras, nós não temos mais. A AM, praticamente, nós não temos... É, agora com essa migração para o FM, talvez... Mesmo assim, acho que perderam muito do significado do espaço. Algumas FM consolidadas e no caso das emissoras de televisão regionais comerciais, nós notamos que são limites de tempo. Nós não temos tantos programas, até porque as redes impõem certos limites. E estão tomando cada vez mais tempo. Muito mais tempo e restringindo os tempos das emissoras regionais, o que é um contrassenso. Nós estamos indo, no meu entendimento, na contramão daquilo que é natural, daquilo que o telespectador quer assistir, que você veja que existem ainda os telejornais locais, um ou outro programa com qualidade, que também essas emissoras fazem, mas na Santa Cecília é diferenciado, porque nós somos uma geradora. Esta geradora requer um trabalho profissional ainda mais comprometido, principalmente com o conteúdo dessas programações. As pessoas, às vezes, não têm a noção e a dimensão do que é cobrir uma grade de programação. É uma situação... De praticamente 24 horas. É, engraçado, Irineu, desde o início, a gente notava a fundação do Santa Cecília, quando meu pai comprou, se atreveu a comprar o Monte Serrat. Lá fez um investimento, até o final do ano nós tínhamos que contar com mil alunos para que pudéssemos saudar a dívida e o débito que ele havia feito para comprar a escola. E lá conseguimos mil e poucos alunos. Então, é uma meta e você precisa acreditar, você precisa ter fé, para que você realmente desenvolva uma atividade valorizando todos aqueles que estão ao seu redor. É a mesma coisa hoje com o nosso sistema de comunicação. Nós acreditamos nesse trabalho, nós queremos desenvolver essas atividades, criamos como meta a formação de 30 programas regionais e contamos, já chegamos até a 50 programas regionais na nossa grade. Obviamente, por crises e por situações inerentes à fase econômica do país, nós temos certas dificuldades junto a essas produtoras, junto aos parceiros, mas nós continuamos acreditando. É uma fase que, rapidamente acredito que passará, o país continuará, voltará a produzir. Acredito nos investimentos que acontecerão a partir do segundo semestre. O maior equilíbrio, pelo menos hoje, da situação grave que nós vivemos. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez por participar conosco e felicidades e parabéns. E que venha 2017, não é? 2017, com muitos planos, muitos sonhos, podem ter certeza que, como sempre, nós teremos muitas novidades. Continuem acompanhando a nossa programação, que vocês terão surpresas agradáveis durante todo esse ano de 2017. Boa noite, obrigado mais uma vez. Obrigado, boa noite pela oportunidade.